Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. O que vocês podem fazer nos servidores oficiais, ou neste caso as jogadas oficiais, tipo, vão brincar isto no arcade, lá para que vocês podem criar o vosso próprio jogo, vão lá brincar nisso, e não utilizem isto aqui no competitivo, muito menos em Quick Play, porque, atenção pessoal, vocês podem até ser banidos por causa disto, por causa de massismos de brincadeira, vocês podem banir completamente os servidores, então, não utilizem estes glitches para se aproveitarem, brinquem com os vossos amigos, vou-vos mostrar, ou fazem uns trolls com eles, mas utilizar isto aqui em servidores públicos, hum, acho que é melhor não, ok pessoal? Enfim, bora lá então continuar aqui, vou-vos mostrar aqui o primeiro glitch que é da D.Va, que é um glitch muito OP, muito bom mesmo, só que eu devia encher do outro lado, então vamos aqui reiniciar a partida, é um glitch muito OP, muito, muito, que, hum, que pode curar-te instantaneamente e que te pode, hum, que pode trocar herói no meio da batalha, é verdade pessoal, eu vou-vos aqui mostrar, vocês têm que descer deste lado, vocês têm que descer deste lado aqui, hum, e vamos lá então mostrar aqui o glitch que eu vou lá ter ao ponto, Bom pessoal, é aqui o ponto basicamente, aqui por baixo, para quem não sabe, está o segundo ponto, está o segundo spawn, que é basicamente aqui, ó, vocês podem ver que aqui está o segundo spawn, então, se nós viermos aqui, hum, e fizemos aqui uma cenazinha, ele vai conseguir, nós vamos conseguir, hum, ilarmos, e vamos conseguir também, hum, trocar de herói, bom, como eu não tenho ninguém aqui para ajudar-me para tirar vida, então eu não posso mostrar dano, hum, vou-vos só mostrar aqui que dá para trocar o herói, Vocês estão a ver esta pedra verde? Mais ou menos para aqui, ó, eu te esperei aqui, mais ou menos aqui, vocês têm que utilizar o seu habilidade de foguetes, hum, já, não sei muito bem como é como se chama-se, mas é esta basicamente esta habilidade, e o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que despatar-se contra o chão, estão a ver ali, viram? Viram que ali dá para ver, hum, que dá para trocar, normalmente temos que botar para aqui, mais ou menos, ó, 3, 2, 1, estão a ver? E eu posso trocar rapidamente o herói enquanto estou na batalha, e isso é muito OP, mano, é muito OP para quem vai defender, chegar aqui com a diva, seu Zuzu pega o outro tanque, mata, mata, chega aqui com outra vez e depois troca de herói, então, é muito OP este glitch, é muito importante que ele seja eliminado rapidamente, porque, meu Deus do céu, ninguém quer isto no jogo. Vamos ao próximo glitch, é basicamente aqui na sala de treinamento, com o Reaper, vocês têm que pegar no Reaper, e vamos aqui a um lugar que dá para entrar dentro das paredes, basicamente, ok, é um glitch assim, para brincar, se vocês quiserem vir cá brincar um pouco, que é basicamente aqui neste lugar, vocês estão a ver que nós temos esta coisinha aqui cheia de cabos, o caraças, vocês têm que usar a habilidade de telasportar, hum, e apontar para cima, ou seja, nós vamos avançar aqui para a frente, encostar ao máximo possível isto, olhar para cima, e tentar telasportar, vocês estão a ver ali, ó, e, pera, assim, Vamos telasportar, e vocês podem ver que nós estamos dentro da parede já, agora nós só temos que chegar aqui, a esta parte aqui do chão, para ver se não caímos, que esta merda aqui podemos cair, e basicamente nós podemos andar para a frente, por aqui, e aqui nós ficamos a flutuar, ou mais ou menos, era de mais ou menos disso, mas eu já vou-vos mostrar como deve ser, vamos aqui outra vez, vamos aqui, nós só temos que, agora que eu vi que nós temos este chão aqui, nós só temos que estar em cima deste chão aqui, e outra coisa que nós podemos também fazer é telasportar para ali, vocês podem ver que nós podemos, na verdade, Vamos telasportar para nós que não quisermos, mas é para ali que eu quero ir, então telasportem-se para lá, ok, vocês podem vermos que temos aqui algumas superfícies, e depois aqui nós estamos perto do spawn, ou seja, nós vamos poder trocar o nosso herói, para trocar o nosso herói, nós temos que ir para aqui, basicamente, para este canto aqui, e nós temos que telasportar para ali, vai ser difícil no início, porque vai aparecer aqui, mas nós temos que tentar telasportar para ali, ó, vocês viram? Ali, exatamente ali, ok, vamos lá, E estamos aqui, vocês podemos ver que nós podemos ver o mapa inteiro aqui por baixo, e eu morri, tem que ter cuidado pessoal, tem que ter cuidado ali, ó pessoal, chegando aqui já disse, vamos tentar telasportar para ali, aqui vocês não se mexem, vocês podem ver que o boneco fica todo bugado aqui, vocês podem ver, ó, ele fica assim bem bugado, então dá para brincar com os emojis, muito divertido, depois vocês olhem só para cima, e temos que telasportar lá para cima, vocês podem ver? E, opa, já está aqui, e vocês podem escolher o vosso herói, que vocês tanto apetecem usar, é para dar a vara aqui, né, ela voa aí, então dá para ver o mapa, e infelizmente aqui as mulheres não são infinitas, então temos que fazer um bocadinho de cuidado, antes de nós andarmos por aí infinitamente, porque nós não podemos voar infinitamente, mas está aí, nós agora podemos ver o nosso mapa treinamento, livremente aí, por aí, o cara, é muito divertido. E, bom pessoal, o segundo, o terceiro, acho que eu já o terceiro, o terceiro glitch é aqui na sombra, na tua legenda, basicamente, em qualquer nave, eu vou mostrar nas duas naves que dá para fazer, mas estamos agora na nave deste lado aqui, que eu não sei qual é o lado, mas enfim, estamos neste lado aqui, o que nós temos que fazer é basicamente, bom, para ti, para ser mais fácil, nós temos que olhar basicamente, mais ou menos para aqui, estão vendo aquelas duas estrelas ali, temos que olhar mais ou menos por baixo, e mandar o telasportar, ó, mais ou menos isso, nós temos que olhar basicamente, mais ou menos aqui baixo, vocês estão a ver, mais ou menos aqui, e vocês têm que mandar o translocador, mais ou menos assim, deixa eu ver, tá, eu acho que eu consegui, já consegui, vocês viram que eu estou fora do mapa, ok, agora aqui nós podemos brincar, andar, podemos até ir para aquele mapa ali, se der, se não der, estamos deixados, não dá por causa que este é o segundo mapa, eu só tenho uma parede invisível, não é para isso, tínhamos que arranjar outro glitch qualquer para entrar lá, mas dá para explorar, e também vou vos pegar agora do outro lado do mapa, bom pessoal, neste lugar aqui, onde é que tem estes pilhares aqui, é basicamente o mesmo jeito, o mesmo estilo, vocês estão subindo acima disto, ó, neste caso, não é, mas, calma, 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 Vê que também deste lado também funciona E vocês podem brincar agora aí Andar às voltas do mapa todo Ver aqueles lugares Aqueles lugares que vocês sempre gostaram É muito bonito fazer isso Porque aqui dá para explorar bem mais o mapa É divertido, é divertido E bom pessoal Estamos aqui então no último Provavelmente Se calhar deve ser o último glitch Que eu vou fazer por hoje Que é o glitch das 3 estrelas É verdade Há aqui um glitch bem divertido Que vocês também precisam da sombra E vocês têm que ver em um certo ponto Que eu basicamente meio que esqueci Eu vou tentar procurar Bom pessoal Já no primeiro lugar É basicamente deste lado aqui Vocês vêm para aqui Aqui neste canto aqui E vocês têm que olhar para cima E fazer basicamente isto Tá pessoal Vocês estão aqui Vocês vão mandar o telas escudo para cima Isto é um bocado difícil de fazer Porque é preciso olhar um certo ponto Vocês estão a ver ali Vocês estão a ver que ali Tem uma estrela maior Vocês viram aquela estrela? Então vocês têm que tentar em cima Ficar aqui em cima Mandar o telas escudo bem Para ficar ali em cima Espera aí Ele vai escurrar para baixo E vocês simplesmente tentem apontar Para a estrela E ele vai enxergar um tempo Que o telas escudo vai sair do mapa É demorado E é complicado um pouquinho Mas nós temos que conseguir Se ir daqui Olhando para aquela estrela maior Então Bora lá Temos de tentar Temos de ficar sempre aqui encostados Pessoal Vocês têm que clicar sempre no A No A E no D Para ficar presos aqui Para não escorregar para baixo Ok Temos de tentar subir Oh eu acho que já consegui Já consegui Já consegui Vocês viram Demora um bocadinho Mas vocês conseguem sair do mapa Assim Ok Vocês podem ver que nós estamos agora Aqui nos dourados E etc Ali tem o outro mapa novo Que agora não esqueci o nome Infelizmente esqueci o nome Mas é Vocês podem ver que agora Estamos aqui fora do mapa E bom pessoal Basicamente foi isto O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem aquele like E se vocês querem ir abaixo Eu vou trazer também De qualquer maneira mais Um vídeo do Cubo de A6 Porque isto foi até pequenino Acho eu Acho que ficou pequeno o vídeo Mas fiz de propósito Mesmo para trazer depois Uma segunda parte Então é pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem aquele like E lembrando Não usem isto Nos servidores públicos Pelo amor de Deus Ok Espero que vocês tenham gostado É isso Tchau Tchau